Que alegria chegar até você nessa segunda-feira, é hora da misericórdia, é hora de muitas graças, hora de nos achegarmos ao coração misericordioso de Jesus, sozinhos, não, com a nossa família, sim, e com o mundo inteiro, só vem São Padre Elisão. Deus abençoe Dani, uma ótima semana para você. Para o senhor também. Estamos nas oitavas do Dia das Mães, então parabéns para você, pela linda filha Helena, que você e o Augusto geraram. Muito obrigada. E uma ótima tarde para você também, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que bom estarmos juntos, continuando a nossa semana, e hoje nessa segunda, um dia tão especial, que nós rezamos pelas nossas famílias, e você que está em casa, e nós que estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, daqui a pouquinho a Dani menciona vocês também, vamos dizer juntos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diga aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e deve ser proclamado exatamente isso, existe uma promessa também, às vezes nós estamos rezando, estamos buscando o Senhor, mas nem todos estão na nossa casa, no mesmo ritmo que nós estamos, não está na mesma etapa de vida espiritual que nós estamos, existe uma promessa, Jesus Cristo disse, crê, crê em mim, que você e a sua família, vocês serão salvos, né? Então vamos acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que aparentemente, olha, meu Deus, não está dando resultado, nem eu estou rezando, meu joelho já não tem nem, meu Deus, não é? Mas continue rezando, continue acreditando, continue tendo fé, porque Jesus Cristo disse, crê e será salvo você e a sua família. Amém, nós cremos, e o meu, boa tarde também para esse povo lindo que está aqui no Santuário, boa tarde minha gente! Que alegria receber vocês, muitas pessoas vieram aqui antes de começar o terço e falaram, eu rezo com você todos os dias, rezamos com o Padre Ellison todos os dias, e é muito bom receber vocês aqui hoje, ao vivo e a cores, para rezarmos juntos, devagar. Exatamente, que bom tê-los, tem pessoas aqui de diversas regiões do nosso Brasil, até brinquei um pouquinho, vieram umas mocinhas aqui, umas senhoras lá do interior do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda, né? Seja bem-vindo, tem gente até de Jatai e Goiás aqui hoje, Dani. Opa, não, conta errando o Padre Ellison, tá bom demais. Ô coisa boa, eu até aproveito para mandar um abraço, 59 anos de casados, do Tomé Flore e da Terezinha, são lá de Jatai e Goiás, então um abraço. Nós temos diversos aniversariantes também, a Dani vai mencionar, os aniversariantes de matrimônio, de vida, se hoje você está fazendo aniversário também, nós queremos parabenizar, e você pode até mesmo colocar nos comentários, do Santuário do Pai das Misericórdias, no Instagram, ou TV Canção Nova, quais são as pessoas que estão fazendo aniversário, que nós queremos rezar por essas pessoas nesse dia. Isso mesmo, e os que estão aqui presentes, à medida que eu estiver falando o nome, vocês podem ficar de pé, e no final nós vamos aplaudir todos os aniversariantes. O Sebastião e a Lila, 47 anos de casado, cadê eles? Estão ali, parabéns, Deus abençoe, permanece de pé, que daqui a pouco nós vamos aplaudir todos os aniversariantes juntos. O Gilson Roberto, está aqui presente também, está ali, fica de pé por favor. A Leila, fazendo aniversário também. Queremos apresentar aqui ainda mais, 25 anos de casado de Adriana e Mauro, vieram de Mococa, aqui, beleza, permaneçam aí de pé então. Tem mais aniversário nesse dia de hoje aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, que estão presentes, nós já saudamos no início, e agora, Marcos Paulo e a Michele, 23 anos de casado, cadê eles? Ali, estão presentes também, está presente a Maria Rosa, fazendo aniversário, cadê a Maria Rosa, e aniversário de casamento, o Agnaldo e a Solange, completando dois anos de casados, estão ali também. Olha que alegria, quantos presentes aqui vieram para celebrar o dom da vida e do matrimônio também. Tem mais alguém fazendo aniversário que eu não mencionei o nome, pode ficar de pé? Mencionei todos, que bom, agora vamos dar um grande aplauso, celebrando a vida, celebrando o sacramento do matrimônio destes casais que estão aqui, que Deus abençoe muito. Amém. Quero agradecer também, Dani, chegou uma doação aqui para nós, veio, deixa eu ver de onde que veio mesmo essa doação, de Varginha, aqui pertinho da Canção Nova, quem nos trouxe essa doação, foi o Padre Wagner Bahia, e quem enviou foi a Jandira Marques, ela tem 92 aninhos, ela reside lá em Varginha, Minas Gerais, e ela doou exatamente para ajudar aqui no projeto da Em Minha Almas, e também dá o testemunho dela, e com a graça de Deus e Jesus misericordioso, ela venceu a Covid-19, e está tão bem quanto antes desse terrível vírus aparecer em nossas vidas, obrigado Jesus, e obrigado também por todas as graças derramadas, derramadas sobre a minha família, ela coloca aqui, abraço para todos a Canção Nova, Jesus, eu confio em vós, a Sandra Marques, de Varginha, Minas Gerais, Deus lhe pague, Sandra. Quero aproveitar, Padre, e agradecer também todo o povo de Deus, que envia o ouro para o nosso Santuário do Pai das Misericórdias. Antes do terço começar, eu recebi pelas mãos de uma senhora, e me entregou esta doação de ouro, e que ela é transformada também em manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Então a nossa gratidão a você, que enviou o seu ouro, cada quadradinho de azulejo dourado neste Santuário, representa a história do povo de Deus, representa a sua história também, que já enviou e que vai enviar para nós o seu ouro também. Deus abençoe e guarde, muito obrigada. Padre Elson, vamos então já saber o número do diário? Vamos. Hoje o nosso número é do diário aqui de Santa Faustina, o parágrafo que nós meditaremos, é o número 11, pode pegar aí. Daqui a pouquinho nós meditaremos ao longo desta semana tão especial, mês de maio, mês de Maria. Então todos os parágrafos dessa semana mencionarão a experiência de Santa Faustina com a Santíssima Virgem Maria, e que nós também façamos a nossa experiência com Nossa Senhora. Então o parágrafo número 11. Se você já tem o seu diário de Santa Faustina, pode pegar. Se você ainda não tem, eu faço um convite nesse dia de hoje. São muitas as pessoas que estão neste tempo começando a rezar o terço conosco, e às vezes pergunto, aonde eu encontro o diário de Santa Faustina? Na nossa loja Canção Nova, arroba loja Canção Nova é o nosso Instagram, mas o site para você acessar direto e procurar Diário de Santa Faustina é o site loja.cancionova.com ou nosso telefone 12-3186-2600. Liga para nós, participa tanto com o pedido de oração, e já faça também o seu pedido dos produtos. Esse bonito vestido que eu estou usando nesse dia de hoje, é também da nossa loja Canção Nova. São presentes que transformam a vida, são vestuários que levam a mensagem de Jesus, da Palavra de Deus para cada um de nós. Isso mesmo. Número 11. Santa Faustina está deixando a sua casa familiar, está ingressando no convento para a vida religiosa, e ela pegou o trem até Vassóvia, e no número 11 ela diz, quando desci do trem e vi que cada um seguia o seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer, para onde dirigir-me, não tendo ali ninguém conhecido. Implorei a Mãe de Deus, Maria, conduzi-me, guiai-me. Imediatamente ouvi dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a um determinado povoado, onde poderia passar a noite com segurança. Foi o que fiz e encontrei tudo como a Mãe de Deus me havia dito. Santa Faustina, sem saber que direção tomar, até mesmo desconhecendo ali aquela região onde estava o mosteiro, ela pediu e suplicou a Nossa Senhora que pudesse guiá-la, que pudesse ajudá-la naquele momento. E Nossa Senhora, ela quer ser essa Mãe realmente para nós, para nos guiar nessas estradas da nossa vida. A Dani fala que eu gosto das músicas e gosto mesmo. Tem aquela música que diz, pelas estradas da vida, nunca sozinho? Estás. Contigo pelo caminho, quem está? Santa Maria. Santa Maria sempre caminha conosco. Ela sempre vai à nossa frente. Ela que abre as portas. Ela que abre os corações. Ela que nos indica o que melhor nós devemos fazer. Que tenhamos realmente essa experiência de uma mãe amorosa, que realmente quer nos ajudar. Seja nas realidades espirituais, que devemos buscar mesmo Nossa Senhora suplicar, porque ela conhece o caminho melhor do que nós conhecemos. Ela que melhor se abriu. Ela que é a discípula por excelência. Mas os caminhos da nossa vida, nas direções que nós temos que tomar, que Nossa Senhora não nos deixe perdidos, porque ela entende e ela conhece, sabe, a dor de uma mãe quando perde um filho. E é ela quem nos procura, talvez perdidos nos caminhos da nossa vida, perdidos no pecado, perdidos talvez naqueles sentimentos que hora ou outra estão ali no nosso coração, que não nos colocam no caminho de Deus, que não nos colocam no caminho do amor. A Virgem Maria como ela foi ao encontro de Jesus que estava ali no templo e o encontrou. E Jesus era submisso à Virgem Maria. Permita que hoje Nossa Senhora também te encontre. Permita hoje que Nossa Senhora possa ir até você e lhe ajudar. Vamos fazer essa experiência nessa segunda-feira e ao longo dessa semana. Permitimos que realmente a Nossa Senhora venha, talvez você dize, Nossa Senhora não vem agora não, não está bom não. Negócio que está feio, Virgem Maria. É nessas horas que nós precisamos clamar a mãe. Eu quero dizer para vocês rapidamente que no início da minha caminhada cristã, eu venho um pouco de uma influência protestante. E eu não gostava muito de falar de Nossa Senhora, eu achava que era tudo exagero, nós tínhamos que falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo católico, mesmo pertencendo à renovação carismática católica. Até que teve um dia que eu estava numa livraria católica e cheguei ali para adorar Nosso Senhor Jesus Cristo. E a dona da livraria, Silvia, capaz que ela está até assistindo, ela chegou por trás, colocou a mão assim sobre mim, me deu um beijo. E ela disse, é um beijo de Nossa Senhora. E era próximo da data ali de Nossa Senhora das Graças, no finalzinho do ano. E a partir daquele momento eu vivi uma experiência de amor de mãe. De Nossa Senhora que tem esse amor por mim que sou seu filho, mas essa experiência não pode ser somente minha. Eu partilho para que você também faça essa experiência. Diga, conforme diz a música e com isso eu encerro. Eu preciso tanto de um colo de mãe que me ama, que me abraça, me ampara, que ao longo dessa semana você chame Nossa Senhora. Vem fazer parte da minha vida, Nossa Senhora. Me ajuda, me indica o caminho que eu tenho que seguir e o caminho que Nossa Senhora vai te levar. Com certeza é o melhor caminho, que é o caminho de Deus. Amém. Amém. Pelas estradas da vida. Nunca sozinho. Comandadas com a Nossa Senhora. Exatamente. Por isso o padre gosta de lembrar de música. Ele está certíssimo. Porque a música faz com que o nosso coração se volte para a oração. Afinal de contas, como ele mesmo diz, quem canta bem reza duas vezes. Santo Coxinho. Coitada de mim que não canto bem. Deve ser uma vez só. E pode, só para encerrar, Dani, pode cantar o refrão. Ó, vem conosco, vem caminhar. Vem caminhar. Então, comece a cantar essa música ao longo de toda essa semana, porque a Semana de Maria é um mês todo especial a ela. Por isso é que eu digo, canta, Paduelis. Vamos juntos de mãos dadas com Nossa Senhora. Vocês que estão aqui no santuário, vamos ficando de pé, por gentileza. Você que está em casa, já reuniu a família, já prometeu um cafezinho depois do terço. Depois do terço, né, Paduelis? Depois do terço, depois do terço. Depois do terço tem um cafezinho. Então, vamos juntos, nesta hora, mergulhar o nosso coração na Divina Misericórdia. Logo no início, eu já pegava aqui os pedidos de oração. Inclusive, na hora que nós tirávamos a foto aqui para convidar você pelas redes sociais a acompanhar. Eu segurava os pedidos de oração. E, infelizmente, nem todos nós conseguimos mencionar. Mas todos Jesus recebeu e acolheu com o coração muito aberto. Porque o coração de Jesus é sempre aberto para cada um de nós. Então, estão aqui todos os pedidos. Quero colocar também, representando você que já entrou em contato conosco, no nosso Instagram. TV Canção Nova, do Padre Wellison. Padre Wellison CN. A mim, Daniela Miranda CN. Todos que entraram em contato conosco, inclusive pelo nosso telefone. Está aqui, representado. Neste, colocando o telefone. Quero representar você aqui na Gota da Misericórdia. Terço na mão. Fé e confiança no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Apresente a água, os objetos de devoção e piedade Também as fotografias dos membros da sua família Principalmente aqueles que estão mais necessitados Seja de emprego, de saúde, de conversão Por intercessão da Sagrada Família Desça e permaneça a benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ó sangue e água Que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós E eu quero convidar vocês que estão aqui no santuário Neste momento se sentarem Para que eu possa trazer aqui os testemunhos que nós recebemos Está aqui presente a Betânia Ela veio de Barra Mansa Cadê a Betânia? Aqui, que bom Ela veio testemunhar para nós Três grandes alegrias e graças A primeira é de estar aqui no santuário Que bom que você está aqui Veio a Betânia, o Arthur, o Luciano, o Vera e a Joana E a segunda graça é que a Vera recebeu Há algum tempo atrás Ela foi diagnosticada com uma catarata madura O que estava impedindo mais de 70% da sua visão Fomos ao oftalmologista Com todos os exames Pedindo a Deus Por conta da pandemia A médica informou que as cirurgias estavam suspensas Voltamos para casa E rezamos o Terço da Misericórdia Todos os dias com vocês Às 15 horas E no dia 20 de março Recebi uma ligação Que a cirurgia Seria no dia 23 de março Dia de São Jorge E nesse Jesus Hoje louvor e gratidão a Deus Pela recuperação da visão Que operou E hoje está enxergando muito bem Graças a Deus E também o testemunho da Joana Que no dia 8 de maio Completou 88 anos Reza todos os dias o Terço da Misericórdia Hoje está aqui louvando e agradecendo a Deus Pela bênção especial de estar aqui Deus abençoe Ela diz a sua bênção Padre Deus te abençoe e te guarde Que bom Ela termina dizendo Jesus eu confio em vós Graças a Deus Tem mais testemunhos Padre O testemunho é sempre da nossa campanha Do projeto da Mialmas Eu quero louvar e agradecer Que é um milagre a cada dia Que tem nos ajudado Que tem colaborado Nós alcançamos os 21% Do nosso projeto da Mialmas Contamos com a sua ajuda E queremos louvar e agradecer a Deus Colocá-lo sempre Nós não podemos esquecer Mandar um abraço E as nossas orações Brasil todo Vamos continuar rezando Pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib Pela sua recuperação Da sua saúde Está internado ainda Vamos continuar rezando Porque nós amamos tanto Nosso fundador E você ama tanto Padre Jonas Então reze por ele E continue ajudando A canção nova Que é uma bênção de Deus Amém Agora vamos preparar Para participar da Santa Missa Rezando pelas famílias Nós temos um pequeno intervalinho Dar tempo de cortar o bolo Entregar um cafezinho E tomar aquele cafezinho Da tarde Para acompanhar a Santa Missa Rezando pelas famílias Vamos juntos Nesta hora Oferecer a Jesus A nossa família Com o coração Muito aberto Exatamente Coração aberto Nós vamos ficando por aqui E você permanece conosco Proclamando a nossa confiança Em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva Viva Viva